É que no aeroporto existem três tipos de táxi Taxi driver, o táxi corporativo, normal Taxi driver, maravanga lá Piscinas, simplesmente Pra carregar agora no YouTube Fazer piloto Uma lampadinha É muito bom, aqui do motoboy é muito bom Como é? Como é isso? Não É gravado Aqueles três, vamos dividir um A gente não é foda Esses três tá fã Eu pego um pedaço Seu prato 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 Seu prato